Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje para falar ainda dentro desse clima de quarentena, de pandemia, sobre saúde bucal. Afinal de contas, quando a gente fala em saúde, a gente fala em saúde integral. E agora com o uso obrigatório de máscaras, a gente sabendo que a doença entra pela boca, pelo nariz, literalmente, nada melhor do que falar sobre saúde bucal aqui com a Raquel. Raquel Sofia Borges é coordenadora da equipe de odontologia de uma unidade de saúde da família, é isso, né? É uma unidade básica de saúde que tem esse programa de saúde da família. Raquel, o que é uma equipe odontológica quando a gente fala nessa saúde básica, primária, saúde da família? Então, Lu, a equipe da Odonto, ela atua de forma a acolher a população que acessa ali a unidade, tá? Nós somos cinco unidades, tá? E nós fazemos todo o tratamento básico, então, desde uma consulta, uma prevenção, cárie, extrações. E ali a gente tem a oportunidade de orientar o paciente, fazer um trabalho de educação em saúde, né? De conscientização. Nós temos a possibilidade de encaminhar esse paciente, muitas vezes, para um tratamento mais específico, mais especializado, né? Com outros colegas que trabalham na rede. Então, tudo no intuito da gente promover saúde, né? A frase de vocês que é a saúde começa pela boca. Pela boca. Desde o que a gente come, porque a saúde está ligada intimamente à alimentação, até essa história mesmo do equipamento que a gente usa para comer e, muitas vezes, para respirar. Ele faz parte do sistema respiratório. Agora, com a pandemia, está claro isso para todo mundo. Sim, sim. E a gente tem, assim, procurado orientar os pacientes, né? Não só do uso das máscaras, manter a higienização, porque, às vezes, o paciente acha que usar a máscara ninguém está vendo, né? E a gente fica no pé. E a higienização é o melhor caminho para a prevenção? O melhor caminho sempre. Eu digo que é o indolor, o mais em conta e o mais fácil, né? Então, assim, é super rapidinho você fazer uma escovação bem feita, né? O profissional está à disposição para orientar, tirar dúvidas quanto a melhor pasta, como usar um fio, né? E essa orientação e essa prevenção, o ideal é a gente começar desde pequeno, né? O acompanhamento. Então, um trabalho, a gente faz um trabalho muito legal com as crianças da rede, para justamente não precisar intervir de uma forma mais invasiva e traumatizar, né? Algumas pessoas como eu, que sou extremamente, eu já confessei aqui antes do programa começar, que eu sou extremamente traumatizada com dentista. Mas é muito comum. Eu sou de uma geração, e de várias gerações, inclusive, depois de mim, com acesso ao SUS, numa época em que SUS não tinha essa oferta. Então, eu sou de uma cultura que é dentista quando está com dor. Doeu o dente, fala o dentista. Não é nem quando aparece a cárie, é quando ela dói, que já é um processo que ela já chegou lá no nervo. Pois é. E essa visão, a gente tem trabalhado muito em cima já há alguns anos, para que as pessoas entendam que não precisa chegar a esse ponto. Porque aí, realmente, é mais traumático, você já teve a dor de dente. E vamos combinar, né? Que, assim, tal do dente, da gengiva, dói, é chato. Mas a gente, fazendo a prevenção, a gente não precisa passar por isso. Mas é uma questão de mudar cultura. Cultura. Você acredita que, do jeito que é a saúde da família, que até chama estratégia, né? Da saúde da família. Que é a estratégia da saúde da família. Do jeito que essa estratégia foi montada, ela consegue quebrar um pouco essa cultura? Estamos trabalhando para isso, tá? A gente entra em várias frentes. Então, desde um atendimento para uma gestante, para o recém-nascido, conscientização dessa mãe, da importância, necessidade de levar esse recém-nascido, não só para vacinação ou para um acompanhamento médico da enfermagem, mas também do dentista. Mas a partir de que idade? Meses, tá? Com o dentista... Mas não tem dente com meses. Aí, é que tal pulo do gato. A gente começa orientando higienização da boquinha, porque tem tudo a ver com a flora bacteriana que você já vai selecionando, né? As bactérias. O condicionamento dessa criança em aceitar em você mexer na boquinha dela e ela entender que isso faz parte, né? Da rotina. Então, vai ficando mais fácil. Porque conforme vai passando o tempo, a dieta vai mudando, né? E, infelizmente, o açúcar vai surgindo. E a gente sabe que hoje o açúcar é considerado o fator etiológico mais importante para a doença cárie. Então, nós trabalhamos com todas as frentes. Gestante, criança, recém-nascido, adulto, o idoso. Então, é o nosso trabalho. Eu, como avó, porque eu já sou avó de dois, inclusive, né? De um menino de sete e de uma menina de dois meses. Eu sei que até o leite materno, quando o bebezinho se alimenta apenas do leite materno, ele pode trazer, sim, uma cárie, né? Dependendo de como essa criança tem lá a sua herança genética. Não é isso? É, a gente se preocupa muito nessa fase, até a erupção dos dentes, em estar orientando em como fazer uma higienização, principalmente da língua. A língua, geralmente, é onde a gente pega no pé. Porque ali fica o resto do leite, células mortas, micro-organismos, que, assim que o dentinho erupciona, ele nasce, a cárie pode ser ali um presente não muito desejado. Agora, o Hospital de Amor tem a gestão das unidades básicas de saúde, que tem a estratégia de saúde da família, tem a gestão do AME, da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, do Hospital Nossa Senhora, que hoje está dedicado ao tratamento de pacientes COVID, em estado mais grave. E é um hospital que nasceu para o tratamento de câncer. Ele leva a prevenção de câncer também para esses lugares? Sim, com certeza. A gente nunca perde o foco, né? Então, nós fazemos, desde a primeira abordagem com o paciente, a gente já faz um exame clínico, numa primeira consulta. Então, a gente já está avaliando aquele paciente como um todo. Independente se ele foi por uma manchinha no dente, né? Nós temos grupos, então, nós trabalhamos com grupos na unidade, na estratégia da saúde da família. Então, em específico, grupos do tabagismo, onde a gente faz uma avaliação também, nós fazemos um rastreio vinculado aqui ao hospital, tudo documentado no redcap. Então, a gente sempre busca, além do diagnóstico, tá? Nós também visamos o acolhimento, a orientação desse paciente e pesquisa, né? E pesquisa, porque acaba sendo um universo que dá margem até, inclusive, a surgirem pesquisas, né? Sim. No contato com essa população. E a gente incentiva e estimula os colegas. Nós temos parcerias também, nós... Colegas, inclusive, da rede, onde a gente também encaminha esses pacientes. Nós temos estomatologia no Centro de Especialidade Odontológica. Então, nós temos um documento também da Prefeitura, onde a gente faz essa vigilância e encaminha. Então, é tudo muito integrado. Tem também o tratamento em domicílio. Por causa da quarentena, esse tratamento está suspenso? Como é que é? É, infelizmente, ele está suspenso. Não sabemos até quando. A visita domiciliar, que a gente chama, ela é muito importante. Muitas vezes, é a forma como a gente se apresenta. Às vezes, a população não sabe que tem o profissional ali disponibilizando o serviço. E é ali onde a gente colhe informações, acolhe, faz avaliação. E, muitas vezes, supre uma necessidade, porque muitas vezes esse paciente não pode ir até a unidade. Então, ele é acamado, ele é domiciliado. Então, nós vamos até essa casa, fazemos a consulta. E agora, a gente está com equipamento móvel odontológico, onde nós vamos iniciar, assim que possível, os atendimentos em domicílio. Inclusive, fazendo tratamento em domicílio. Isso. Nós fazemos a abordagem com esse equipamento odontológico, propiciando para o paciente qualquer tipo de tratamento. Isso é fantástico, inédito, tá? Inclusive, em rede pública, tratando de barretos. E aí, a gente está falando de quarentena, não tem como não falar da bendita da Covid. Eu sei que as pessoas, às vezes, ficam até querendo fugir um pouco do assunto, porque é só ele. Mas não tem como eu estar como uma profissional de saúde bucal. E a gente, tendo que usar máscara para sair de casa, a máscara passou a ser um acessório obrigatório e presente na nossa vida. Inclusive, a minha está aqui, guardadinha, escondidinha, porque, acabando a entrevista, a gente põe a máscara, você põe a sua, eu volto a colocar. Nós nos conhecemos de máscara. A higienização dessa máscara é muito importante, mas a higienização da boca, eu vou voltar para a minha casa correndo agora. Eu tenho que higienizar a minha boca? Higienização da boca, ela não é para mudar a rotina. Então, a gente higieniza três, quatro, cinco vezes ao dia. A gente sabe que o ideal é toda a refeição, mas é muito difícil. Hoje, eu consigo mais porque eu estou em casa. Sim. As principais, a gente tem que respeitar, né? Obedecendo aí o uso do fio e tudo mais. Você usando pelo menos uma vez ao dia o seu enxaguante bucal e seguindo as higienizações normais, está tudo certo. E a gente sabe que hoje nós moramos numa região em que a água da torneira é tratada. Então, ela já é por si só um detergente natural, né? Ela limpa. Sim. E em relação às máscaras, a gente tem que deixar bem claro que a máscara de tecido, ela tem que ser lavada, né? Às vezes, as pessoas esquecem e usam a mesma máscara a semana inteira. Não adianta nada. É a mesma coisa de não usar. Isso. E a máscara descartável, o próprio nome já diz, a gente precisa jogar fora, né? Você não tem como responder a pergunta de até quando isso vai durar. Mas até lá, você tem se cuidado em relação a essa angústia que o profissional de saúde hoje tem de ou atuar na linha de frente ou não poder fazer a visita domiciliar, alguns procedimentos? E mudou completamente o visual, né? Hoje, você trabalha com uma máscara de acrílico, além da máscara que tampa boca e nariz, tem aquela proteção, né? É a viseira que a gente chama. Isso. Na verdade, Lu, a gente tem um poder de se adaptar às situações que nos surgem, né? Então, na odontologia, além da paramentação dos EPIs, que a gente fica igual um astronauta mesmo, né? E os pacientes estão entendendo que tem que ser assim. Eles estão entendendo que os atendimentos estão mais restritos. Inclusive, para a proteção deles. Para a proteção deles, exatamente. O cuidado... Nós tivemos o treinamento pelo hospital, nós recebemos as atualizações. A cada momento que os conselhos vão liberando a informação para nós, toda a equipe faz uma reciclagem. Então, nós estamos seguindo tudo o que nos foi orientado. E há uma preocupação também porque a gente tem uma vida fora, né? Então, a gente cuida também dos nossos, né? Somos todos humanos. Somos. Muito obrigada, Raquel, pela entrevista. E se você quer saber mais informações sobre o Hospital de Amor, sobre os programas que o Hospital de Amor está implantando para acolher as pessoas, a gente tem, inclusive, vários programas do Luz Câmara e Ação Contra o Câncer sobre o momento acolher. Se você quer saber mais e está com tempo, visite nosso site. Lá tem tanta coisa, eu digo, se você está com tempo, porque você vai entrar em um e esse assunto vai puxar outro. E lá tem tudo. Entre lá, tem também nossos programas. E eu te vejo por lá. É www.hospitaldeamor.com.br Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.